É proibido, o aborto é ilegal. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. E não ter vergonha. E não ter vergonha. E não ter vergonha. Nós ainda precisamos avançar muito. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E não ter vergonha. 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 Obrigado.